amantes e criadores de abelhas espero que sejam todos muito bem para a gente instalar hoje eu vim no trator e hoje nós vamos instalar isso na beira de mato eu gosto mais beira de mato beira de córrego já vou instalar uma isca nessa arvona aqui ó vai capturar falando pra vocês e arvona chique a uva não tem noção tanto povo que nessa beirada aqui e minhas apes deve estar um quilômetro daqui elas não estão pegando para caramba não instalar isso que no 12 solinho já tá ali amanheceu é umas 9 horas da manhã horário bom para se instalar isca ou de bota né passei um bolso na roupa porque tava complicado nessa época do ano a gente vai instalar isca entra nos mata e quando vê tá milhões e milhões de carrapatinho que eles me cuindo caramba que é carrapa do tamanho de um pior de galinha você nem enxerga quando você vê tá cheio vocês passam um bolso né na roupa que aí os os carrapatinhos sob já morre né é lembrando que é para quem não tem alergia vai que tem alguém tem alergia aí é complicado né então a bota para segurar de alguma serpente né poderia ter eu tava utilizando perneira né mas eu não tenho primeiro nós isso que estão todas aqui eu vou passar as iscas já estão prontas gente olha só essas aqui eu deixei elas com a conexão da garrafa da ponta da garrafa na própria garrafa pet todas são de dois litros passei aquela serinha de leves serinha derretida e agora eu vou passar uma loçãozinha na entrada da isca só um pouquinho já a isca já tá com noção tudo feita mas eu gosto de passar um pouquinho antes de instalar loção do criando abelhas noção de captura 250 ml noção para abelha nativa vocês sabem como é que faz para adquirir essa loção né eu tô sempre fazendo propaganda mas a loção é top mesmo galera não tô tendo pode instalar esquecendo não já deve ter umas 150 iscas instaladas muitas eu vou verificar só lá para meio de setembro e graças a gente tem muitas capturas acho que toda semana tá tendo captura e quanto mais isso que a gente instala maior é a chance captura então tive dó de estar esquecendo não fui nos lugares peguei garrafa doidado né comprei vários saquinhos plásticos para cobrir as garrafas comprei cartolina para caramba e fiz muita loção para poder instalar a vontade então vamos lá aí gente peguei essa árvore aqui bem grossa porquilhada né já está ali uma isca aí ó é teve um seguidor que me fez a seguinte pergunta qual é a altura que se instala as iscas bom aqui eu tô instalando o que dá um metro não dois metros né não dois metros do chão e eu gosto de instalar nessa altura mas não altura não influencia muito porque às vezes a gente vê abelha lá no galho de árvore que tá o que 10 15 metros de altura e já tem abelha que a gente vê na base das árvores que não dá nem 50 centímetros de altura então a altura é muito relativo gente se instala da maneira que vocês é média altura do peito da maneira que vocês acharem melhor eu sempre gosto de instalar a altura da minha cabeça que é uma altura boa e não influencia na hora da captura tendo abelhas na região tem um enxame que esteja soltando o enxame na época que você estiver instalando as iscas vai capturar com certeza se tiver utilizando uma loção boa e uma isca bem feita é regiões frias eu gosto sempre de frisar se a sua região está fria espere passar a frente fria espere chegar a época da primavera na época que não tiver mais fazendo frio na hora que tiver ensolarado o dia todo igual tá aqui na minha região aqui tá fazendo frio mas é um frio assim bem básico só no período da noite na madrugada quando amanhece que o sol sai já fica é já fica calor né então estou instalando as iscas nesse período e do lado da isca gente olha só faço córrego água quase cristalina pensa na água gerada que escorrego esse córrego chama córrego da onça na época meus avós contam que quando era tudo cerrado para essas bandas tinha muitas onças hoje a gente ainda de vez em quando vê algumas né mas isso é uma cerca de anamos carpado a onde que eu posso estar instalando outra isca perto daquela da árvora que eu acabei de instalar e pode ser eu não vou pular o córrego não vou pular cerca aqui e instalar uma daquele naquela árvore ali já tá bom aí eu vou mais para frente e instalo outras e essa aqui gente tem duas semanas que eu estalei olha só e as pretinhas estão aí e deve ser muito bom de mandaguari nessa beira de córrego porque as iscas são capturando todas são capturando mandaguari né isso é muito bom volta queimando alguma coisa lá de lá não sei o que que é mas espero que tenha controle desse fogo aí porque você tá é doido fogo nessa época que é um perigo vamos ver outras iscas ali olha só galera boa tá tão bom de captura que a segunda isso que eu coloco nessa mesma árvore do lado da piário que captura mandaguari preta a outra capturou levei para o piário fiz transferência aí coloquei essa outra isca no mesmo lugar e já capturou em olha aí as bichinhas bonitinhas bonitinhas queridinhas demais isso aí eu vou deixar mais uns 50 60 dias aqui aqui também eu deixei uma isca bem próximo né vamos ver se pegou alguma coisa e olha só pegou também mandaguari do mandaguari mas olha lá a isca aqui a isca essa aqui é a primeira captura nossa que maravilha duas mandaguarias então quer dizer que tá muito bom para capturar mandaguari nessa região é tem muita mandaguari só tá deixando por aqui é de córrego né olha só mandaguari mandaguari duas capturas de capaz foi aqui no mesmo prazo em tomara que dê certo aí podem fixar aí de boa árvore grossa né fixei um preguinho marre a isca fechou ele já tá imitando a entrada de uma um oco da árvore né é como se a árvore tivesse o oco só que a isca tá pro lado de fora né bom demais cara duas capturas de mandaguari preta do lado da piária fechou gostei demais pena de instalar as iscas essa aqui por exemplo instalei ela na altura do braço onde que eu consegui alcançar ou seja e as iscas ficam altas e tá tendo gado aqui agora né gata bebendo água ali embaixo agora a gente pôr mais alto que o gado não mexe por curiosidade coloquei mais umas ali para frente o único detalhe gente é porque instalando iscas em beira de córrego beira de água como estou fazendo aqui é o perigo aos macacos inclusive estava instalando umas iscas ali para trás e os macacos estava lá me observando aí é perigoso porque ele fica observando a gente e a hora que a gente vira as costas vai lá ver o que que é aí a hora que eles pegam a isca e passa a tifa é agora mais para trás eu instalei nos lugares que não vi macaco não então já foi mais tranquilo é só eu já ia instalar uma isca nesse nessa árvore aqui ó meia bifurcada beira do córrego instalar uma isca na altura da cabeça mas ainda deu certo a gente que era só chega mais perto de vocês verem que tem nela ali a entradinha delas ela é bem rocada ela elas entram ali elas entram ali e elas entram ali e o oco vai só descendo e tá podre gente isso aqui é fácil de tirar apps né deve ter muito tempo que ela tá aí também propolisado só que não tem muito espaço para elas né então deve ter um savinho bem pequena aí de comprido um savinho descendo de comprido aqui para tirar ela só serrar com outro serra ela ia tombar né ela não é muito bifurcada ali é tombar pra cá nunca ela tombasse com certeza ela já ia rachar todinha aí era só transferir só que esse tipo de abelha não tirou a gente do trabalho demais como se diz né o local o local que elas estão é pequeno então elas devem soltar aí uns dois três enxames por ano e eu tenho iscas aqui por perto aí captura nem compensa antigamente quando eu comecei a mexer com com apps muitos anos atrás esses enxame que estava em árvores podre eu tirava tudo e começaram a me rodear eu saí aqui de perto e é então tá aí ó e as ápices e dessa tem baixa ali ó onde está propolisado é se não tivesse apps aí teria outra espécie de abelha aí então eu instalei mais uns ali para frente a gente o dinheiro de cor lugar fez quem sabe olha que interessante aqui ó muitos anos atrás a água passava aqui e fazer o contorno aqui e sai ali só que aí depois começou a colocar gado aí teve desmoronamento né desmoronou barranca ali ó aí foi tampando a água só começou a fazer a curva do outro lado aí vai levando a terra né vai esfriando até que e muda o curso da água mas ela vinha até aqui no canto aqui ó fazia tipo uma ilhinha né e possava aqui saia lá só que agora ela vai e sai lá parou de vir para cá interessante né e aí para frente eu instalei mais umas e no total gente tem umas 30 iscas instaladas só nessa beira de córrego a nascente desse córrego fica uns quilômetros para frente aí não muito longe olha outro local que a água vinha fazer o contorno sai ali mas aí foi desmoronando a terra foi tampando aí o curso seguiu do outro do outro caminho é isso aí então instalei umas riscas ali tem só mais uma aqui para instalar aí conta aí como foi lá pra final de setembro eu venho verificar essas riscas as que não tiver capturado eu reforço o loção e deixa ela aí eu só às vezes me pergunta como capturar mandaguari graças a Deus eu tô tendo muito sucesso com mandaguari porque é aquele negócio a gente vai aprendendo a prática delas né então coloquei essa isso aqui ó capturou essas mandaguaris belezuras lindas demais essa isso que eu tenho uns 50 para 60 dias que está instalado aqui e nessa árvore a gente tem uma mandaguari ali e tem uma outra mandaguari aqui ó são duas mandaguaris abelhas numa árvore só se tiver mais para cima aí eu não vi não ou seja mandaguari né e tubuna e escapotrigonas em si são abelhas que elas não têm essa questão da é do territorialismo elas facilmente enxameiam e onde tem oco na mesma árvore ou se você instala isca ela vai enxamear para isso que do lado já tá aí se você fizer isso você não vai conseguir capturar é fácil de jeito nenhum são enxames forte essa árvore tem um um oco muito bom né é só não sei qual tipo mas posso precisar depois então estaria a isca com entrada bem próximo olha só entrada ali uma entrada bem grande e a outra entrada aqui ó eu instalei a isca aqui lá de baixo e capturou elas e aqui é o seguinte essa isso que ela já tá ponta para levar já até pesou um pouco e é uma isca que eu vou levar ela da própria por meio por meio ponário fazer transferência e já vou trazer outra isso que já deixar no mesmo local e que aí vai capturar com certeza eu poderia colocar não só na mesma árvore que tá os enxames mas também nas redondezas quando ele soltar em enxames vão adentrar para esse tipo de abelha e para marmelada amarela se vocês fizerem isso de colocar a isca próximo bem do lado de onde tem um enxame quando os mesmos soltar enxames com certeza grandes chances vão adentrar as abelhas vão adentrar na isca ok tô tendo muito sucesso com mandaguari preta e com marmelada amarela fazendo esse tipo de instalação de isca bem próximo agora já tá aí não já tá aí você sabe onde tem um enxame se instala 5 metros a mais quanto mais longe melhor de onde tem um enxame borá nossa borá é mais ainda que borá é muito territorialista borá é mais de 100 metros de onde tem um enxame para você instalar isso para ter sucesso na captura porque ela é muito territorialista borá ela defende o seu território longe mais de 100 metros precisa colocar isso então é difícil porque às vezes você coloca isso que é um determinado local e não sabe que ali perto os menos de 100 metros menos de 200 metros tem tem um enxame borá é sorte para se capturar enxame por causa disso que tem que ser muito longe já esse capítulo trigona está aí ó bem prático e é muita abelha gente tem muita abelha rudiana aqui ó elas não vieram ainda no meu cabelo também próximo mas mandaguari é assim às vezes elas são calmas mas se você mexe no pito no tronco no ninho delas aí igual eu vou mexer nessa isca aqui bicho-maria obrigado gente até mais e aí 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 e aí